Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, eu faço uso desse espaço aqui da tribuna para me direcionar aos donos de bares, restaurantes e lanchonetes aqui de Ircê. Nós sabemos que estamos enfrentando uma pandemia, onde tem a questão da calamidade pública, onde tem o risco à saúde de todos que frequentam ambientes de aglomeração. E não obstante a esse quesito, entendemos com base na Organização da Saúde Mundial que o ambiente de bares realmente provoca essa aglomeração, a falta do uso das medidas protetivas. Porém, a gente traz essa discussão aqui para essa casa, porque não obstante ao problema da pandemia, que temos que criar diretrizes capazes de...